Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vídeo aqui nesse canal e o vídeo de hoje é as nossas compras quinzenal, as nossas compras vamos fazer hoje dia 30 até para o dia 15, dia 15 a gente volta no mercado para fazer compra para mais 15 dias, tá? Vou gravar para vocês no mercado a gente fazendo as nossas compras e vou mostrar depois o valor tudo certinho na hora que chegar em casa, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal gente para acompanhar os vídeos, ative as notificações para vocês não perderem o vídeo e é isso gente, ignorem a situação da minha sobrancelha, tá toda cagada é que eu estraguei ela, então a moça que faz ela pediu para eu ficar sem fazer vou lá amanhã fazer e aí eu vou gravar um vlog para vocês, vou mostrar porque tá assim, a cara derrota mas é isso gente, vamos no mercado agora e eu vou mostrar tudo para vocês vem comigo gente, só tem o prato fino e o rosalito, então eu vou levar o rosalito porque tá mais barato e eu e o Vinícius só comem esse arroz parborizado em casa, que a gente já acostumou já a gente sempre pega esse aqui, ó gente, vou pegar esse molho aqui da pomarola, vou pegar três três eu acho que três dá, não vou levar quatro, vou levar mais um tô usando muito desse molhinho em casa eu vou levar duas dessa maionese da Vigor, porque eu adoro esse sachêzinho da Vigor e fazia tempo que eu não encontrava, o preço tá bom, então eu vou levar duas gente, esse mercado que eu tô é grande e só tem uma marca de milho, vejam bem só tem arvilha, grão de bico, milho e só tem esse aqui que inclusive eu nunca vi nem nunca usei caro pra caramba, vou comprar dois porque eu gosto muito de milho mas além de ter caro, ainda não tem opção eu acho super errado isso, porque é um mercado tão grande desse sem opção de milho fico louca gente, eu vou comprar esse queijo aqui da Matilat que ele tá R$2,28, ó, foi que tá com o melhor preço só pra pôr no macarrão já vamos ver um macarrão aqui pra gente fazer eu gosto muito desse macarrão aqui, ó, mas ele é um absurdo tem grosso, tá vendo, isso aqui fica maravilhoso, mas é muito caro, gente eu vou procurar um mais baratinho hoje vou comprar esse aqui da Renata, ó, vou pegar um pacote que tá melhor esse aqui, parafuso e vou pegar um espaguete também vou ver um espaguete aqui, ó mas eu gosto do espaguete fininho eu não gosto dele que parece um canudinho esse aqui é furadinho, tá vendo, não gosto vou levar esse aqui que é o espaguete que ele é fininho aí eu gosto, ou então aquele linguine mas faz tempo que eu não acho aqui eu gosto de comprar um sabonete que eu já mostrei pra vocês lá no meu Instagram, mas não tem dele aqui então eu vou ver aqui uma opção melhor acho que eu vou comprar esse da Nivea não tá muito barato mas eu acho que é desse que eu vou comprar mesmo vou dar uma olhada aqui e eu mostro pra vocês vou pegar um desse aqui será que só um dá, amor? Dá, né? Até a próxima, compra vou pegar só um desse aqui que eu vou ver se eu encontro outro ele tá R$1,68, amor R$1,68, R$1,69 gente, eu nunca usei que boa água sanitária no caso pra desinfectar frutas e legumes mas eu vi muita gente dando dica e essa pode, ó, desinfecção de frutas verduras e legumes então eu vou levar essa aqui R$3,25 geralmente eu não uso na minha casa porque eu tenho alergia do cheiro mas eu vou levar mais pra mim fazer a higienização correta mesmo das frutas e dos legumes pra gente usar em casa gente, pra mim é a melhor farinha de rosca que existe é essa que a gente compra do mercado, sabe? então eu vou levar uma aqui, ó, que outro dia eu vi comprou de uma marca lá, não gostei muito não ela tá saindo R$2,29 gente, isso aqui é raridade em casa muito difícil ter bolachinha em casa a gente não come muito tem essa aqui, ó o Vi vai levar de morango pra ele levar pro trabalho eu não quero não gente, vamos levar uns venenininhos, né? uns pó da morte, que nem diz a Pathy porque não dá pra ficar sem beber nada, né? nada, nada, nada então vamos levar uns vou levar um de manga esse é de manga, vou levar de morango de goiaba e vamos ver mais eu não gosto de uva, gente, vocês acreditam? eu queria de caju vou levar um midi de caju deixa eu ver se eu acho aqui, ó o midi tá R$1,20 gente, eu vou levar essa aqui pra me levar pro trabalho pra tomar depois eu vou enchendo com a água que a gente compra em casa que a gente compra aqueles galão grandão, sabe? de bebedouro essa aqui tá R$1,99 a gente vai levar duas, então o Vi vai levar uma também vem aí, amor gente, ó eu vou comprar essa torradinha aqui ela tá R$2,69 vou levar ela pra mim integral pra mim comer a minha nutricionista deixou se bem que eu não como só que a nutricionista deixa eu como tudo, não é verdade mas tipo, esse daí ela deixou, entendeu? eu tô querendo dizer que esse daí ela deixou não que eu só como que ela deixa dando uma olhada aqui, ó pra ver se eu levo alguma coisinha Manuzinha tá aqui, ó na barriga da mãe passeando por aqui pelo mercado pra ver o que a gente leva mais vim aqui, gente comprar uma colônia se eu não me engano era da Johnson's só que não tem então eu não vou levar não vi esse sabonete aqui, ó que ele é do corpo à cabeça, né? tipo, você pode usar como shampoo e como sabonete mas não vou comprar agora não porque eu tenho bastante lá em casa minha sogra já comprou comprou da Huggies comprou da Johnson's então eu não não vou não vou comprar agora é uma delícia eu amo esse aqui eu já falei pra você que eu amo esse aqui quanto que é? R$9,90 R$9,90 o Vi vai levar pra mim já tem e dessa parte aqui é só isso vou levar um pêssego, gente eu sou a louca do pêsseguinho em caldo vou levar esse aqui que tá mais barato R$7,50 pegar uma lata que delícia que delícia amor, eu vou levar um vou pegar esse aqui, ó estilos estilos, quer dizer R$3,98 vou levar um desses vou pegar um desnatado pra fazer que o Vivo disse que vai fazer Yakult amor, eu vou pegar pelo menos um ou dois do normal quanto tá? R$3,50 vou pegar preciso pegar um lente, amor esse aqui aqui, ó R$2,99 quanto que tal o desnatado? R$2,89 vou levar dois desse aqui integral e um desnatado e um desnatado na verdade um etalaque e outro abatava mas tudo bem faz tanto tempo que eu não compro isso aqui R$6,75 eu vou comprar faz muito tempo que eu não compro muito, muito R$6,70 vou levar pra gente tomar café de amanhã gente eu vou pegar esse pão de queijo aqui que eu adorei ele ele é um quilo ó R$8,90 ele é muito gostosinho viu eu comprei o de forno de Minas também gostei mas ó o forno de Minas de um quilo tá R$18 então eu vou levar esse aqui que é bom também e é barato eu sei que tem um que eu comprei uma vez super barato que é horrível mas eu não lembro qual que é vocês acreditam? mas esse aqui é muito gostoso amor tá R$8,90 gente aqui eu comprei mais de dois quilos de peito de frango deu R$30 que eu vou fazer coxinha de batata doce escondidinha e pegamos 600 gramas de carne moída deu R$12 R$11 e pouco ó o Vinícius comprou tudo isso aqui de cerveja e disse que ficou R$25 aí eu peguei azeitona R$5,72 e mussarela deu quanto? R$10 mussarela deu R$9,12 e agora ele vai lá pesar pra mim esse alho ou essa cebola amor vai lá obrigado ó a banana que eu peguei deu R$2 e quanto? R$2,56 a cebola deu R$0,70 e o alho deu R$5,93 agora eu peguei dois pacotes de batata doce um deu R$4,92 ó e o outro deu R$5,86 que eu vou fazer bastante coisa pra congelar gente o melão deu R$5,11 vou aqui e peguei dois abacaxi que tá R$3,25 cada um cada abacaxi peguei dois um aqui e um aqui mesmo gente peguei um pouquinho dessa bananinha passa que é uma delícia R$3,93 ó peraí deixa eu te mostrar o açúcar e o Vi pegou esse açúcar mascavo R$2,76 diz ele que vai fazer Iacute e vai açúcar mascavo a nossa compra vai ser essa aqui gente essa compra vai durar 15 dias é a nossa compra pra 15 dias depois a gente faz outra agora a gente vai pegar uma pizza pra jantar hoje R$3,95 R$3,95 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vou falar valor, porque eu mostrei tudo no mercado pra vocês. Só vou dar uma passada por cima pra mostrar tudo e mostrar o valor final, tá bom? Então, vamos lá comigo. Gente, vou mostrar primeiro que foi de geladeira pra mim já guardar, tá? Comprei esse waffle aqui da Forno de Minas. Ele é maravilhoso. Aí eu comprei pra gente tomar de café da manhã. Comprei também esse pão de queijo aqui da São Geraldo. Esse pão de queijo é muito gostoso e o preço dele é muito bom. Ele é um quilo, ó. Ficou oito e pouquinho. Achei muito bom. O preço eu já experimentei dele. Ele é gostoso. Pegamos mussarela, ó. Queijo mussarela. 320 gramas. Deu nove reais. Bem salgadinho o preço. Azeitona. 250 gramas. Cinco reais e setenta e dois centavos. Peguei carne moída. 650 gramas. 11,44. E o filé de peito de frango também. 2,220 gramas. Deu trinta reais. Eu vou fazer coxinha de batata doce com frango. Vou fazer escondidinho também de frango com batata doce e com mandioca. Pra eu deixar congelado pra agilizar no dia a dia. Então eu trouxe bastante frango, peito de frango assim, tá vendo? Essas foram as coisas de geladeira, gente. O que não tem aqui é o que a gente tem em casa. Ou então a gente não costuma usar. Agora eu vou mostrar as outras coisas pra vocês. Bom, gente. O que a gente comprou é o que a gente realmente não tem aqui em casa, tá? Fruta, legumes que não tiver aqui é o que a gente tem. Eu tenho batata aqui em casa. Tenho milho pra refogar. Tenho repolho. Tenho laranja. Tenho mamão. Então algumas coisas que não tá aqui é porque eu tenho aqui em casa, tá? Aqui eu comprei bastante batata doce. Porque a batata doce vai ser a base da minha... Tanto da minha coxinha quanto do meu escondidinho. Também vou usar mandioca, mas eu tenho aqui em casa. Então eu comprei dois pacotões bem grandes de batata doce. Inclusive as batatas doces estavam bem bonitas. Vou mostrar o preço pra vocês de novo, mas já mostrei no mercado, ó. R$4,92 esse pacotão. E esse aqui deu R$5,86, tá vendo? Peguei esses dois abacaxi porque tava bonito e tava R$3,25 só. Achei o preço super bom, peguei dois. Peguei esse pouquinho de cebola aqui. Duas cebolas só, R$0,90. R$0,99, R$0,70 porque a cebola tava horrível de feia. Então eu peguei só isso. Peguei um melão, ó, R$5,11. Banana nanica, R$2,58. E uma porção de alho aqui, ó. Que deu 300 gramas praticamente, R$5,93. Aí aqui, gente, eu peguei essa bananinha passa. Que eu tava morrendo de vontade de comer. Eu olhei lá e me deu vontade. É uma delícia isso aqui. E é saudável. Então eu peguei. Deu R$3,93. E o Vi pegou a açúcar mascavo que ele disse que vai fazer Yakult. Deu R$2,76, 200 gramas. Aí é que eu peguei duas maioneses dessa Vigor. Que eu gosto muito desse sachê da Vigor. Quatro molho de tomate da Pomarola. Também gosto muito. O preço tava bom. Trouxe quatro. Dois milho dessa Estela Doro. Era a única opção que tinha, gente. Acho incrível. Porque é um mercado super grande. Ficou uma marca só de milho. Mas compramos porque eu gosto muito. Nosso arroz aqui em casa acabou. A gente usa sempre esse parbolizado. Estamos acostumados com ele. Esse arroz você tem que saber fazer. Ele fica bem soltinho. Mas você tem que saber fazer. Ele fica mais durinho, sabe? E aí quando cozinha muito ele acaba crescendo demais. Tem gente que não gosta dele por causa disso. Mas se você souber fazer ele é um arroz maravilhoso. Peguei cinco quilos dele. Aí aqui eu peguei dois leites desse integral da Batavo. E um desse desnatado da Italac. Um litro de óleo. Essa torradinha da Valduco. Pra eu comer com doce de leite que tem aqui em casa. O Vi pegou passatempo pra ele de morango que ele gosta. Peguei esse queijo parmesão ralado pra colocar no macarrão. Aí aqui eu peguei um suquinho de caju da Midi. Do Midi, né? E peguei três tangues de manga, morango e goiaba. Peguei esse macarrão parafuso da Renata. Eu e o espaguete também. Aí eu peguei essa farinha de rosca aqui pra empanar a coxinha. Que eu vou fazer. Fit, né? O Vi pegou dois, quatro, seis. Doze, é... Acho que é long nex isso aqui. Da Petra, ó. Puro malte. Ele achou que compensou o preço. Então ele trouxe. A gente trouxe duas águas dessas de um litro. Por causa desse biquinho, ó. Uma dele e uma minha. E aí eu peguei um pesco em calda que eu amo. Tava sete e pouquinho. Aí eu trouxe. E de limpeza, gente. Eu trouxe esse papel toalha. Que eu vou usar, né? Eu sempre gosto de ter em casa. O Vi trouxe esse antitranspirante da Axe. Ele é muito gostoso. Muito, muito bom mesmo. Experimentem pra vocês verem. É maravilhoso. Trouxe que boa pra higienizar os legumes. As frutas que a gente vai consumir. Trouxe. Essa aqui, ela é própria pra isso. Aqui, ó. No rótulo vem indicando, ó. Desinfecção de frutas, verduras e legumes. Trouxe. E trouxe também um sabonete desse da Nivea Toque de Baunilha. Essas foram as nossas compras, gente. Não é compra do mês, tá? Era o que tava faltando aqui em casa. Pra gente aguentar mais quinze dias aí. O básico, né? E aqui eu trouxe uma pizza. A gente trouxe uma pizza dessa aqui pra gente jantar. A pizza de lá é muito gostosa. O preço é muito bom, ó. Uma pizza super recheada dessa por R$19,98. Ela é bem recheada mesmo. Escolhemos de frango. E aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês a notinha, ó. Eu mostrei todos os valores lá no mercado pra vocês. Mostrei tudo mesmo. Essa unha é minha, gente. Não reparem. Que eu vou tirar esse esmalte amanhã. Mas por hora é o que temos. Ó. A nossa compra. O valor total dela foi R$250,15. Achei que a gente trouxe bastante coisa. Dá pra passar aí quinze dias tranquilo. E aí depois a gente volta no mercado e repõe o que tiver faltando. Então é isso, gente. Vim mostrar pra vocês as nossas compras. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui. Se inscrever no canal que é de graça. Não custa nada. Você faz parte da nossa família. Ativa as notificações pra você receber todos os vídeos que eu posto por aqui. Me acompanha lá no Instagram, que lá eu apareço bem mais. Às vezes aqui eu dou uma sumidinha, mas lá eu sempre apareço. E deixa, gente, aqui nos comentários sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Fala sobre a nossa compra, o que vocês gostam, o que a gente comprou. Indica produtos novos, que é muito bom esse feedback, essa troca de informações que a gente pode ter aqui no YouTube. Tá bom? Então é isso, meus amores. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!